O primeiro enredo que a gente implantou lá no quilombo ao povo em forma de arte, um enredo escrito pela Raquel Trindade, filha do saudoso e inesquecível poeta Solano Trindade. Quer dizer, toda a informação que está passada nessa letra foi fruto de pesquisas lá da Raquel Trindade, porque o pai dela, Solano, dizia que o importante é pesquisar nas fontes do povo e devolver ao povo em forma de arte. Daí foi o título do enredo. Vamos lá! E logo pesquisou suas raízes, em aquele momento mais feliz, De uma raça singular que veio, pra ocasião precisa, na ocasião precisa, em forma de arte popular. A mais de quarenta mil anos atrás, a arte negra já resplandecia, bastava a Etiópia liberar. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. E hoje são lembranças de um passado, que a força da missão exterminou. Em toda cultura nacional, arte até mesmo na ciência, o modo africano de viver, exerceu grande influência. E o negro brasileiro, apesar de termos e felizes, o doutor viveu, correu assim, sem abandonar suas raízes. Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte, a história de suas origens, A povo em forma de arte, quilombo, quilombo. Pesquisou sua raiz, pesquisou sua raiz, o momento mais feliz, De uma raça singular que veio, pra mostrar essa pesquisa, A ocasião precisa, em forma de arte popular. A mais, a mais, a mais, a mais, de quarenta mil anos atrás, A arte negra já esvanecia, nas claras de folga-terna. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. Sua cultura até o Egito estendia, daí é o legendário mundo grego. O negro brasileiro, apesar de ter-me se feliz, E lutou, como eu sempre ligo, sem a ponta da sua raiz. Por isso o quilombo defila, devolvendo em seu estandarte, A história de sua origem ao povo em forma de arte. Ao povo em forma de arte, ao povo em forma de arte. A história de sua origem ao povo em forma de arte.